Vamos lá, retornando a Uncharted 2 da Monk Thieves, vamos lá, prosseguir, eles estão com uma arma com tranquilizante, segundo o Flynn, sabe que só tem tranquilizante pra não matar os guardas, né, sabe que ele tá falando de verdade, Tamitinho? Acho que ele não tava mentindo não, só tranquilizante mesmo, né, não acho que é a passarela, o que é isso aqui, o que mostrou aqui, vou te mostrar uma coisa pra pegar aqui, o que é esse vermelho, ah, aqui, o que é isso, o que é esse vermelho aqui, cara, troca o vermelho, não sei o que é não, quando eu chego aqui, deixa eu ver, bom, sei lá o que é, tem que chegar a passarela, que passarela, aqui ó, aqui ó, acho que é isso aqui, né, bom, vamos entrar a carroça pra onde? Uma coisa com rodas, isso é bastante pesado. Um cavalo, não precisa de um cavalo mesmo, sério? Acho que não, acho que eu tenho que subir aqui, não não? Falou de brincadeira que precisava de um cavalo, né? Deu, hein? Aquelas vigas nos levarão ao telhado, se conseguirmos alcançá-las. Que bom que um de nós pensou em tudo, né? Aqui... Toda a sua. Opa... Tá, beleza, tem uma corda aqui, daqui eu vou pra onde? Pras vigas lá? Colão? E aí! Eles foram lá! Eles foram lá! Eles foram lá! Eles foram lá! Não, é que bosta! Achei que era para lá em cima dele porra! E aí! Vamos lá! Isso pode ser útil! O saque é o que fazer aqui ainda não! Ótimo! Isso vai servir! Deixa eu dar uma explorada aqui e ver se tem alguma coisa para pegar por aqui! Alguma recompensa? Algum tesouro? E aí! Nada, né? Nada, né? Isso é fora, Flink! Você fica só no meio do caminho! Muito ajuda quem não atrapalha! A carne de burro não é transparente! Tá, beleza? Como é que o Flink puxa essa corda? Onde que vem essa corda? Tá lá! Vamos ver aqui! Aqui, ó! Aquelas vírus nos levarão ao telhado, se conseguirmos alcançá-las! Tá, beleza! Que bom que um de nós pensou em tudo, né? Ah! Ele laça, né? Aqui! Todas... É! 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 Ficou furado, né? Mas ok! Só não entendo o que eu faço aqui agora! Que legal! Que legal! Ai, ele não tem! Ele não tem. Eu acho que ele paga esse do marco! É, ele lida legenda, né? Tem que vir aqui, né? Nossa, pula, hein, velho? Spider mesmo? Alguma coisa aqui? Tá na terra? Não nada, né? Só sente quando convém, né? Consegui pular aqui? Deixa eu ver. Se for falar na Croft, eu consegui ir na item. Tá, beleza. O que eu faço aqui agora? É, aqui deve ser um puzzlezinho pra resolver, né? Então, o que o Fulinho vai fazer? Copiar, né? Vai querer pular pra lá? Será que era isso? É isto? Daqui pra onde? Daqui nós não vamos descer, né, velho? Pra cá, será? É aqui? Olha isso. Tinha que tá lá na Tonga da Mironga, né? Cadê o Fulinho? Caramba, ele some, eu não vejo. Ah, que bosta! Como é que ele entrou ali, velho? Ah, como é que ele passou ali, cara? Como é que ele entrou ali, caramba? Por aqui, será? Porra! Esse é um... Um pulo e tanto, hein? Porra! Não olha pra baixo! Não olha pra baixo! Não olha pra baixo! Esses caras, o pulo que eles dão, filho? Nem o Peter Parker consegue, viu? E olha que o Nathan só foi interpretado pelo próprio Tom... O Peter Parker, né, o... Tom Holland. Vamos! Certo, tô indo, tô indo! Fudeu, 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 fudeu! Te peguei! Puxa pra cima! Você engordou pra cima! Ah, merda! Essa foi por pouco! Tá, chega de bolsinhas pra você! Esse folhinho é rápido demais, porra! Se eu não prestar atenção, eu perco ele pra você perceber o que foi! Mas caramba, por que que tá subindo aí, Nathan? Você tá doido? E agora? Ô, folhinho, você vai ou não vai? Sobe ou desce? Sobe! E agora? Pra cá? Pronto! Para o lado, porra Sinto muito, colega Embaixo, como assim, cara? Embaixo, peraí Embaixo, não vem ninguém embaixo Ninguém embaixo não, cara, não Nem sei para onde eu tenho que ir, velho Para essa torre aí, né? Isso aí, né? Vamos dar uma olhada no visual aqui Isola bonito Acho que eu ainda estou aqui agora Não Aqui Não Tá, daqui para onde estão, cara? Aqui? Uma dica, vem agora, hein? Eu estou olhando para cá, né? Não sei para onde eu vou, não Ah, tem uma escada ali Ah, acho que ali, ó Ah, bela vista Eu consigo ver a sua casa Vamos continuar Aí, ó Vamos lá, filho Sobe, porra Vai Vai não Ah, fodeu Para onde eu vou Para cá, né? Tem um guarda embaixo Tem um guarda embaixo de você Tranquilizante, não se preocupem Porra Olha o Spider Cadê, ó Cadê o Flynn? Arrow Flynn Ela aí, ó Ah, fudêncius Porra Essa torre a gente não chega nela não Nunca também, né, velho Daqui para onde? Por aqui? Por aqui, será? Não Deve ter que pular aí, né? Ah, caralho Era isso? Porra, não queria pular agora não, porra Olha aí, sem querer, caralho Sabe que eu fiz certo? Acho que eu fiz porque o Flynn está me seguindo, né? Cadê? Sefrin, give it espera porra agacha neitor mais alguém e 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 bom esse foi o eufemismo do ano é só isso isso não vale nada calma 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 a luz do grande cá espera um pouco o que tá fazendo é resina vai queimar e só me passa o isqueiro acha que é uma boa ideia aqui dentro vamo lá uau deixa eu ver ae nossos navios foram levados pela grande maré até as terras sermas e java parece que eles pegaram um tsunami sim em algum lugar da costa oeste de borneo ah isso vai nos ajudar muito olha aqui essa montanha deve ser o ponto de referência mais próximo do desembarque achando a montanha a gente acha os navios sim bom trabalho cara peraí peraí tem mais ok como se oceano quisesse roubar o terrível tesouro que trazíamos de cham bala a maldição da tinta mani significa algo pra você xambala ah meu deus flim o que marcopolo encontrou xambala e daí xambala já correi esse eu assisti o horizonte perdido ela ainda pode estar lá isso é tudo muito fascinante mas a gente tem que ir sim to logo atrás de você o que você ta fazendo foi mal amigo essa é a parte que você fica peraí flim e o nosso plano não você tinha um plano acontece que eu tinha outro joga corda não seja idiota ah é verdade você ta no comando só que se esqueceu de reparar num detalhe não é parceiro é sim você vai atirar em mim não só preciso que você fique longe por um dia não merda você pensou que eu não sabia sobre o navio desde o início um idiota poderia ter descoberto aquilo flim escuta aceita fera você foi enganado ah ah ainda não vamos dar uma boa vantagem pros guardas certo essa é minha deixa sem ressentimentos tá olá alô fdp o que é isso e eu calo dentro droga flim você não esta vendo essas miras vei olha o que eu vou daqui vei vei o que eu vou daqui voo o que eu vou daqui vou dar uma nenhuma cara ah fodeu como é que eu saio daqui como é que eu saio daqui caramba Vamos lá. Fudeu, fudeu, fudeu. Como é que eu saio daqui, caramba? Sai, caramba, sai. Fica aqui lá. Fica aqui. Não, 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 não. Tá, agora eu tô ferrado. Certo, certo. Pensa, Ney, pensa. Não é que bosta. É, já vi que eu vou ter que tentar fugir, né? A gente tá meio aberto. Ah, que bosta. É, já vi que... Não, 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 não. Tá, agora eu tô ferrado. Ah, droga. Certo, certo. Pensa, Ney, pensa. Não tem nenhuma função, não, vê. Isso tá o que, caramba? Porra. Porra. Uma cagada. Eu não sabia que eu tinha que vir pra cá, de modo algum. Não tem nenhuma função. O que é que eu faço com isso, porra? Isso me serve de que, caralho? Eu quero não morrer. Deve pegar tesoura agora não, caralho. Escada, escada, escada. Porra, Nathan, não foi fácil não, hein? É, bom trabalho, Nathan. Só que você se esqueceu de reparar num detalhe, parceiro. O quê? Aceita, fera. Você foi enganado. Ah, é? Ei, ei, ei. Otário, você tá estragando o show aqui. Ah, mas que pena. Sully! Eu não posso deixar você sozinho por um minuto. Ah, cara, como eu tô feliz de te ver. Como você tá, garoto? Ah, melhor impossível. Saúl. Então, tive que molhar umas mãos aí. Gastei o resto do seu dinheiro. E boa parte do meu, mas... Meu Deus, que fedor. Pois é, não tá pior que esse charuto. É. Ei, como me encontrou? Bom, uma... Amiga sua me pediu ajuda. Oi, Nate. Ah, não. Não. Agora, espera um pouco. Sully, bota ela pra fora e tranca a porta. Aqui é mais seguro. Será que dá pra esperar um pouco? Escuta ela. Obrigada, Victor. Ei, sem ofensa. Mas você não é muito bom pra julgar caráter. Especialmente quando se trata de mulher. Tudo bem. Tanto faz. Santo Deus. Ah, não. Nem é tão ruim assim. Olha, eu tenho um balde só pra mim. Hum. Na outra cela tinha oito caras pra dividir. Escuta, Nate. Sabe de uma coisa? Agradeço mesmo a visita. Mas se você e o Flynn não tivessem me ferrado em primeiro lugar, eu não estaria mofando nesse buraco nos últimos três meses. Então me desculpa se eu não, sabe, estiver pulando nos seus braços. Eu não tive nada a ver com aquilo. Certo. Já disse? Ele não vai me escutar. Que inferno, Nate. Eles encontraram os navios. Em Bornel? Sim. E a pedra tinta Manny? Como você sabia disso? Você achou mesmo que o Flynn teria descoberto sozinho? Tá bom, tem razão. Não, eles ainda não o encontraram. Como assim eles? Flynn e o cliente dele. Lazarevich. Sabe, um maluco. Eles estavam juntos nessa desde o começo. Beleza, então. Se eles não acharam a pedra, isso quer dizer que ainda há tempo. Você vai nos levar até essa escavação. A gente vai pegar o tesouro bem debaixo do nariz deles. Eles nem vão perceber. É, bom, a vingança é uma merda. É, é, Nate. Confia não, tá? Valeriza seus desejos. É um objeto sagrado. Tipo um cálice sagrado do budismo? Exato. Valeu. Sali, ouve só essa. No reino de Shambhala jaz a joia mais preciosa que existe no mundo inteiro. Uma safira perfeita, do azul mais profundo, maior que o alcance dos braços de um homem. Oh, isso deve valer milhões? Centenas de milhões. Você disse que tem mais delas? Muito mais. Lazarevich pagou uma bolada pelos diários de Marco Polo. Ele está atrás da tinta Manny há muitos anos. Ah, bem, se ele está contando com o Flynn pra procurar, não admira que ele esteja com azar. Se eu olhar os arquivos do Lazarevich, eu posso encontrar a pedra. Calma lá, cowboy. É mais fácil falar do que fazer. Os arquivos estão na tenda e a tenda está no meio do acampamento. É tipo um acampamento militar, tem soldados por toda parte. Bom, por isso tem que ser um lance interno. De alguém que eles conhecem e confiam. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Só preciso de uma distração. Você me dá cinco minutos naquela tenda, é tudo o que precisa. Sério? Cinco minutos? Bom, que maravilha. Nem vou precisar tirar o top. Chloé, eu estava pensando em uma explosão. Ou isso, dá pra arranjar. Tirando o top eu acho que é mais eficiente, hein? Chloé, Chloé, Chloé. Deixa eu pegar o que você quiser, Chloé. Chloé, está me ouvindo? Alto e bom som. Estamos chegando perto. Certo, eu plantei explosivos pelo perímetro do acampamento. Você só precisa armá-los. O primeiro deve estar à frente de vocês. Ok, então. Valeu. Até o próximo. Vou parar por aqui. Vou salvar. Novos dados. Agora vou parar. Valeu. Até o próximo. Juízo até lá, hein? E pessoal, vamos disseminar conhecimento e principalmente amor. o mundo está precisando de conhecimento e amor. Tchau.